Um trato de cama, um Python Line chama Uma pintada de gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flex, max nessa porra aí No meu beijo Vou meu beijo Para esse cara no track Para esse cara no track Eu tenho a punha abordada, mas aí não deu nada que eu fazia rap Para esse cara no track Para esse cara no track Eu tive que entender que a utilidade É uma linha tênue e eu sou confuso Como se eu estivesse no meio desse intruso Que é o rap, mas eu vou mostrar Por isso mesmo que não é obtuso Porque quando não tem guerra O cotoleiro só faz parafuso Então do que adianta cê ter o nome? Do que adianta cê ter a placa No meio da sua testa Cê pode até ser um babaca Se cê faz a rima, se cê chega aqui na batalha Se cê fala que tem o flow Não adianta meu mano Cê vira a esquina do nada Cê já capotou Vou mostrar pra você como é que funciona Sem punch não dá Se cê tá nadando Cê pode se afogar Eu não vou me afogar Sabe o que eu faço? Mano, sua casa cai Sabe o que eu falo? Bye bye No morro, na esquina, na esquina Mano, eu faço drive, vai Cê não entende o que eu faço? A guima que te prende Sabe mano, agora eu não tô menos Te mando pra Vênus Falou de parafuso Venho sem rimar, mas com um parafuso abrenos Tá com isso, eu tô com tudo Pra quitar e colocar a mão na sua carcaça No chão, como se eu fosse o próprio caçador Você sabe que eu faço isso com tanta paixão Que no final das contas Cê não diz a ponta Sabe o que eu faço e aqui é uma festa Não tá escrito nada aqui Mas eu sei que tem a mira na tua testa Muitos barulhos para esse roque Tá com sério, quem curteu o bagulho mesmo Muitos barulhos para esse roque Uoui Uoui O A de oim As que cruxou as rimas do meu mano von R. Faz muito barulho Uoui Diferentemente, quem curtir as rimas do meu mano Brenos faz barulho Uoui Vocês, Brenos, suzeram tudo, quem vai? Volta! Da manhã de papai Aê, família, só quem ama o rock vai vir Manos arriba, minhas irmãs, manos arriba. Oh 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 oh. Só tenho duas opções com vocês. Eu lanço o corte e fio a fio. Vai lançar o cara no trio. Vai lançar o cara no trio. No final do ano em Mungaguá, eu lanço o corte e fio a fio. Vai ficar no trio. Vai ficar no trio. Fé no wow. 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 Se o bitch é drill, eu sou tipo o real da Young OG Fiz Detroit, fiz Michigan, fiz Flint Só que cê não entendeu, referência é master Só que brand newt, Devaster Cê não entendeu, inteligência fez um regime Ataque neutro, eu sou Jimmy Neutron Se é Andrew, que isso também sou Jimmy Se é Hop, que isso também sou Jimmy Colocando sua carcaça no lixo Sabe o que eu faço, essa guima que é foda, que é com capricho Welcome to Bullwarks Sabe o que eu faço aqui nessa sessão Você tá na, não faz não missão Eu sou o boss que derrota Que faz você de chacota, já que é a guima que tá em vista Você sabe que eu faço isso daqui, mano, é minha conquista Mas não é aquela do Xbox, mano Sabe o que eu já faço, eu sou insano É levada, é porque é o Brenos que tem o controle É que tem essa parada Mas se palha e quebrou, tomou o seu braço Cê sabe que agora seu Rigby foi jogar e quebrou o seu braço E eu vou mostrar pra você Por isso mato a simbiose, cê não é Jimmy Neutron Você não tá no meio do neutro Por você dividiu e nem é amigoso Eu vou mostrar pra você que é a bomba Por isso que agora não comba Então, não adianta cê bater de frente E eu sei que cê tomba Cê falou de umas fita Não é na testa engraçado Se o povo que nós não se irrita Porque esse aqui é o versalito Faz um tempo que eu não ligo Faz um trio porque eu não ligo Aprendi que a paz é a maior guerra Por isso que eu nunca brigo Já que você quer fazer o flow Já que você quer fazer dobra Vamos fazer assim a ponto de fusão que te desdobra Ai, você ainda tá na presença Pode xingar, não pode? Cocaína no avião Bolsonaro é traficante O que vocês querem ver? Sangue! Mas onde é o cigarro desgraçado Que é o fumante? O que vocês querem ver? Sangue! Eu vim pra fazer o free Deixar sua cara no chão Da hora que falou que você é o ponto de fusão Mas nessa, meu mano, não é confusão Rimou com o Brenos e ficou confuso Você é o ponto de fusão Morre em qualquer horário Eu aponto o fuso Não tem parafuso pra quem quer a antimatéria Sabe por que que eu faço a minha rima Então a parada fica cera Vou mostrar pra você Por isso mesmo Que agora passou veneno Não é profusão Tá em condensação Cê tá menor Muito pequeno Claro que é antimatéria e eu tô menor Não é condensão Eu que sou antimatéria Mas Sano, sua nova geração Eu passo rodo Sabe, mano, vou desenvolvendo É bruxaria e eu passo rodo Eu vou voando Hoje nem tá chovendo Minha geração é a mesma que a sua Por isso que você já não decola Enquanto o céu apanhava aqui Mandava a mesma rima na escola É o mesmo livro Por isso mesmo que eu vim pra mostrar Quem olha demais para o tempo No relógio vai se despontar Sem maldade não vou me despontar Sabe que eu tô aqui Fazia freestyle no recreio da escola Por isso que na batalha Eu jogo jantos MC Eles lembram, eu me lembro Eu te desmembro Trouxe dez familiares ou dez membros Eu não jogo nos MC Se papo até dividir O que tem aqui Porque eu sei que não tem pra jantar Sabe por que eu não vou te rangar Cê vai se irritar na linha Enquanto eu rimo a tia da merenda Que eu estudava Hoje vai me trazer marmita Vai trazer marmita Sabe, mano, que isso aqui é mais burra Igual merenda, então fica aflita Porque é Breno que repete essa surra Tá, 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 tá Tô indo na cara do MC Que pensar que ia ganhar Mas não conseguiu Manda rimar que é fluente Eu diz, hein, tá, tipo, é meu Ele é um moleque que a tia da merenda Chegava e do nariz colacha Sabe por que que agora você se acha? Porque a tia da merenda é da hora Ela é justa, por isso cê se acha Ela falava, se furar a fila Vai ganhar menos bolacha E aí, foca na votação, família Com ordem de rimas Quem achou que deu o meu mano Mulhã faz muito barulho Espera aí Vamos na mãozinha, certo? Uma mão só pra que puxasse As imagens de Breno Eu vou no visual Espera aí Levanta uma mão só pra que puxasse As imagens de Breno, certo? Breno? Aqui é, Breno Breno Uma mão só pra que puxasse As imagens de Mulhã É isso, Breno Os próximos armados